Olá Papo de Crack, eu sou o Rodrigo aqui de Diadema, quero mandar um abraço em especial aí meus amigos Alex13, Bamba, Renato e pra galera do Tabuca. Que beleza. Queria saber de vocês aí se vocês têm alguma informação do Diogo Vitor, né? Mais uma vez, já começou o ano aí, já dando trabalho, queria saber se ele já apareceu e teve uma justificativa. Abraço a todos, Carlinhos Santos, meu amor. Papo de Crack, é verdade que o Fred tá no radar do Santos aí e vocês poderiam me dizer qual que é a equipe titular do Santos pro início do Paulista. Um abraço, Carlinhos e São Caetano, Santista. Um abraço, Carlinhos. Perguntando do Fred aqui, esse Fred é o atacante, imagino eu, que tá no Cruzeiro. Isso. Poderia ir pro Fluminense, tá nos planos do Santos, Maida, boa tarde. Boa tarde, Tomás. Um abraço pra você e pra todo mundo ligado no Papo de Crack, aquecimento na Transamérica, respondendo aos dois ouvintes sobre o Fred. Fred não deu nenhuma informação e acho que o Santos não vai contratar um centroavante porque recentemente trouxe o Raniel. E o próprio Jesualdo, ele gosta de bastante movimentação entre os atacantes. Ou seja, ele não quer um centroavante parado dentro da grande área. Por isso que ele está testando o Raniel em outras posições. E o Fred, com todo o respeito, foi um grande centroavante. Mas o forte dele sempre foi jogar dentro da grande área. Então, eu acho que o Santos não tem interesse. Respondendo sobre o Diogo Vitor, o atleta de 22 anos, ele deveria se reapresentar ao Santos B, Tomás, na última segunda-feira. Ele era esperado hoje, não apareceu. Ele avisou à diretoria que vai comparecer amanhã porque ele tinha sido liberado... Porque ele estava treinando bastante, ele trabalhou muito nesse período agora do início do ano para poder acompanhar o nascimento do seu filho também. Então, ele fez um trabalho à parte antes, viajou para Minas Gerais, acompanharam o nascimento. Então, ele está resumindo esta situação, boa situação na vida dele. E a partir de amanhã, ele deve se reapresentar pela manhã trabalhando com o Santos B. E aí, o Jesualdo nos treinos, não sei se vai dar ou não uma oportunidade para o garoto. Mas só um detalhe, o Diogo Vitor tem 22 anos. Se está no Santos B, é porque não é, não vive uma fase esplendorosa, né? É, Tomás, o problema dele é que ele foi punido lá por causa do uso de cocaína e ele tem contrato até fevereiro do próximo ano. Ou seja, daqui seis, sete meses já poderia assinar um pré-contrato. Mas já acabou a punição dele? Já, ele poderia jogar no Santos. Ele poderia jogar pelo Santos principal. Ele, se eu não me engano, ele fez um gol contra o Corinthians no jogo no Paquembu, né? Sim. Um a um, né? Empatou no finalzinho. Há dois, três anos atrás. Ele fez um gol contra o Corinthians, porque falaram muito desse gol quando da suspensão dele no ano passado. Mas eu não lembro, não lembro a situação, não lembro em qual jogo que aconteceu, em qual clássico que aconteceu, em qual jogo contra o Corinthians, né? Mas, enfim, é... Não sei. Ele voltou a treinar em novembro do ano passado, né? É pouco tempo para quem ficou muito... Porque quando o cara é punido dessa maneira, ele não pode nem treinar, né? Pelo menos não com o time, né? Ou com nenhum profissional do time. Nenhum preparador físico pode ser destacado pela equipe para acompanhar o trabalho de recuperação física do jogador. Então, claro que isso afeta demais. O cara pode treinar por conta própria na academia, na casa dele. Mas acaba sendo um trabalho, obviamente, diferente. Agora, com 22 anos, eu acho que talvez o Santo não espere tanto assim do jogador quanto o nosso ouvinte, o Rodrigo, né? Que estava preocupado aí com a questão do Diogo Vitor, que não se reapresentou. E nasceu o filhinho dele, filhinha? Tudo certo ou não? Tudo certo, Tomás. Tudo certo, graças a Deus. E agora ele vai se reapresentar e aí vai depender do técnico português, o Jesualdo. Agora, em relação ao time... Foi a segunda pergunta do Carlinhos? Do Carlinhos. Hoje seria o Everson no gol. Ele tem opções como parar o Omadson na direita. O Felipe e o Jonathan na esquerda porque o Jorge foi embora. Lucas Veríssimo. Outro menino que voltou da lateral direita também, né? O Daniel Guedes. O Daniel Guedes. Mas esse pode sair, Tomás. Pode sair? Pode sair. Você está meio triste, mas... Não, não estou. Está meio uma cambulha. Não, eu gostava pensativo, mas o... Para tentar montar o time do Santos. Ah, perfeito, perfeito. Mas a zaga seria Lucas Veríssimo e talvez o Felipe Aguilar ou o Luiz Felipe. Tá. Meio campo Alisson, Pituca e Sanches. Ou então você põe Pituca, Sanches e Evandro ou Jean Mota. Tudo bem. Aí na frente acho que não tem segredo. É Marinho e Soteudo. E o Sacha. O Sacha, Raniel ou Uribe. Então... E tem o Cueva também que pode entrar. Acho que por hora dá para falar só o Sacha ou o Raniel. O que a gente passa de informação, Tomás, é que o Jesualdo está testando o Santos. Ele está... O elenco em... Alguns jogadores em outras posições. Ele quer conhecer primeiro o elenco antes de pedir alguns reforços. Então provavelmente o Santos não vai contratar mais ninguém. A não ser que apareça uma oportunidade de mercado pontual e o Santos vai contratar, óbvio. Mas se não, a ideia é começar o Paulistão com este elenco. O Jesualdo analisando todos os jogadores. Quem pode fazer mais que uma função no time. E para daí sim ver qual é a carência que o Santos tem para pedir, né? No caso as carências, para pedir os reforços. Então vai ter que aguardar mais um pouco. Mas pelo menos tem dois reforços, né? O Mattson e o Raniel na base da troca. É, e por enquanto o Jesualdo não deu nenhuma manifestação. E claro, seria muito cedo para isso. Mas a La Sampaoli, né? Reclamando da falta de contratações. Incrível, né? O Santos perdeu jogadores importantes. Um deles foi apresentado oficialmente hoje ao Flamengo. E não faz nenhum tipo de reposição. Não contrata. Não dá indícios de que vai contratar, né? É complicada a situação do Santos. Mais uma vez a torcida começa o ano... É, falta dinheiro, Tomás. E atualizando uma informação... Informação importante. O goleiro Vanderlei participou do treino de manhã. Agora à tarde ele não participou. Foi liberado. Então a qualquer momento o Grêmio pode anunciar o Vanderlei. Já está tudo certo. O Santos deve ganhar em torno de 3 milhões de reais. Um pouco mais, um pouco menos. Brincada. É muito pouco, né? Para um goleiro da importância do... É, mas a situação ficou muito difícil, Tomás. Porque ele tem contrato com o Santos até o final do ano. A partir do meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato. Sim. E o Santos só tem 40%. Ainda tem isso. Quantos anos tem o Vanderlei? 35 anos. É, difícil. Difícil. E... Ele não vai jogar no início com o Jesualdo. Então ele viu o lado dele. Para que eu vou fazer? Perder mais um ano no Santos. Daqui a pouco eu não consigo fazer um outro bom contrato e... Não, o que ele poderia fazer, dependendo da motivação do Jesualdo, né? Do que pensa o Jesualdo. É fazer um bom contrato agora. Mais um bom contrato com o Santos. O Santos estendiu o contrato por mais um ano, mas de repente o Jesualdo... Não sei nem se teve tempo de sentir firmeza ou não no Vanderlei nos treinamentos. Mas se de repente ele já conhecesse o jogador e bancasse a titularidade do jogador, seria um bom negócio. Mas aí, Tomás, vai entrar no outro problema. Esse ano é um ano eleitoral, né? Presidencial do Santos. Então nós vamos ter as eleições e o Santos tem uma auditoria muito forte. Entendeu? Então o Pérez não pode, por exemplo, passar mais do que o orçamento, entendeu? De repente fazer contratos longos. Tanto que o Jesualdo acertou por um ano. O Santos já tem essa pendência do Cueva, que ninguém sabe como vai pagar. Você imagina se renova um jogador de 35 anos mais, sei lá, 2, 3 anos de contrato. É um salário alto. Aí fica uma herança, no caso negativa, ou positiva. Não sei se o novo presidente vai querer ou não o Vanderlei. Mas aí tem o problema do salário. É, o que eu sei é que eu também não faria nenhuma loucura. Não pagaria um salário astronômico por um contrato de 4 anos com um goleiro de 35 anos, que hoje é reserva. Mas se tivesse a possibilidade de estender por mais um ano para ele ficar, pelo menos esse ano no Santos, ganhando um pouquinho mais, ainda que tenha sido reserva na última temporada, eu faria essa, entre aspas, loucura. E não seria nenhum grande prejuízo que ficaria para o próximo presidente. Seria mais um ano de contrato de um goleiro que, na minha opinião, já chegou a ser espetacular. Talvez não seja mais hoje espetacular, porque não tem jogado. Quase foi para a Copa. A maioria dos jornalistas aqui de São Paulo queriam o Vanderlei na Copa de 2018. De qualquer maneira, o que chama mais atenção nessa história toda é que se ele realmente for vendido, independentemente da situação, mesmo com todas essas ponderações feitas por você, o torcedor vai ficar na bronca. Até porque a maioria dos santistas até hoje gostaria de ver o Vanderlei como titular e não o Everson. E olha como é o futebol, Tomás. Mas no ano passado, quando o Everson foi contratado, que todo mundo falou que o São Paulo iria aproveitar o Everson, que tem mais facilidade de sair com os pés, na época, o papo para a venda do Vanderlei era na casa dos 20 milhões de reais. Pois é. Até mais. Pois é. Agora caiu muito, né? Porque o contrato diminuiu, ou seja, ele tem menos tempo com o Santos. Ele ficou um ano praticamente... Um ano não, vai. Seis meses sem jogar, porque até abril, maio, ele era o titular. E a idade também subiu um ano, né? Então, obviamente, o preço desvalorizou. Beleza, Maidan, você volta no debate com mais informações. Combinado. Do glorioso alvinegro praiano. O Santos estreia quando no Campeonato Paulista? Quarta da semana que vem? Quinta-feira que vem, às 7h15 da noite, contra o Bragantino, na Vila Belmiro. Só isso? Só isso. Então, Corinthians e Santos estreiam na quinta e São Paulo e Palmeiras estreiam na quarta. Correto. Valeu, Maidinha. Muito obrigado. Transamérica 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 Transamérica